O que você quer entender? Quem quer entender? Quem quer entender? O que você quer entender? O que eu sou, juntamente com o meu corpo. Eu quero experienciar isso. Ah, agora você está mudando de direção? Você é de que partido? Não, você está mudando sua posição com muita frequência, por isso que estou perguntando. Veja, inicialmente você disse que queria entender, agora você disse que quer experienciar. Eu quero entender para experienciar. Você quer entender para experienciar. Se você experienciar, você não terá necessidade de entender, não é? Quando você come algo, você experiencia isso. Você entende isso? Você não se importa, você experienciou. Somente se você quiser fabricar isso, você come rasgula. Você experiencia, é bom. Nesse momento, você quer abrir uma fábrica de rasgula. Agora você quer entender tudo sobre rasgula. Se você quiser apenas saborear o rasgula, você não precisa entender nada. Você só precisa ter uma língua sensível. Sim? Se você pegar o rasgula e segurá-lo na sua mão, eu quero entender isto, eu quero entender isto. A mão não pode sentir o gosto do rasgula. Você só experiencia o rasgula quando você o coloca em sua língua. Portanto, esses são dois aspectos diferentes. A experiência transformará a sua vida. O entendimento só surge se você quiser transformar a vida dos outros. Por isso, entenda depois. Neste momento, você quer experienciar. Existem métodos e métodos e métodos para fazer isto. Como? Você está perguntando. Não vamos entrar no como. Quão fortemente você o quer? Essa é a questão. Porque o que você está pedindo é Eu quero transcender a dimensão, a dimensão atual da minha existência. Nenhuma transcendência irá acontecer a menos que ninguém ultrapassará qualquer limitações dimensionais a menos que esteja verdadeiramente, verdadeiramente desejando isso. Sim. Você nem mesmo passa num exame do ensino médio caso não haja uma quantidade razoável de vontade, não é? Sim ou não? Você não irá transcender da escola para a faculdade. Se você não tiver um certo nível de vontade da faculdade para o seu mestrado, você não irá transcender a menos que você tenha um pouco mais de vontade. Do mestrado para o doutorado, você não irá transcender a menos que você tenha uma vontade muito maior, não é? Portanto, para transcender de uma dimensão para a outra, você precisa de um certo nível de vontade. Por isso, eu estou perguntando quão fortemente você o quer. Veja, este é o meu problema. Eu não estou simplesmente dizendo não se preocupe. Você só diz ram ram 25 vezes por dia e isso vai acontecer. Este é o meu problema. Por quê? Eu não estou aqui para lhe consolar e deixar que você durma hoje à noite. Eu estou aqui para lhe despertar de tal forma que você nem consiga dormir. Você não consegue dormir. Enquanto eu não souber, eu não conseguirei dormir. Se você se tornar assim, você saberá hoje. Se você consegue fazer essa pergunta, ir para casa, comer bem e dormir, não sabemos quando isso vai acontecer. Não porque está longe, não porque é difícil, mas porque não há anseio suficiente. Não há ardor suficiente na barriga, então você não se move. É assim com tudo na vida. E aí Legenda Adriana Zanotto